Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Quando a gente fala de mito, veja só como um mito estraga a vida de uma pessoa, como um mito pode destruir a felicidade de uma pessoa. Nós colocamos uma questão nas redes sociais do programa e perguntamos às pessoas se é possível começar de novo. É possível recomeçar no amor depois de uma decepção, depois de uma perda, enfim, de um grande trauma. É possível recomeçar? E a Priscila deixou o comentário dela dizendo o seguinte, eu acho que não é possível começar de novo. Porque quando machuca um coração, a ferida sara, mas fica a cicatriz, te lembrando o que aconteceu. Dá para viver diferente, tentar melhorar, mas nunca volta a ser igual. Então, a Priscila acha que não dá para começar de novo. Não é possível começar de novo porque a cicatriz sempre vai te lembrar do que aconteceu. Basta a Priscila e as pessoas que pensam assim, olhar e procurar uma cicatriz no corpo. Eu tenho várias, só que eu não estou pensando nelas 24 horas por dia, elas não doem mais. Elas têm uma memória, algumas delas até assim engraçadas. Não, sem contar que às vezes dá a impressão de quem tem muita cicatriz assim no corpo, tem orgulho delas. É verdade. Olha só, olha o que eu passei, eu já fui atropelado, eu já cortei aqui e tal. Eu já fui atropelado. Eu sempre conto essa história que, aliás, a minha memória mais... A minha primeira memória na vida, assim, de um trauma, de uma coisa assim marcante, foi aos 4 anos de idade ter sido atropelado e o carro parou a roda em cima do meu pé, da minha perna. Então, aquilo ali, eu tenho a cicatriz até hoje, graças a Deus nunca tive consequências graves sobre isso, mas a cicatriz não dói. Eu tenho uma memória e eu lembro até hoje da experiência, mas não me machuca. Pelo contrário, é uma memória até muito grata, porque eu fui salvo pelo meu avô. O meu avô que veio, e com uma força que eu até hoje não entendo como ele conseguiu, levantar a roda do Fusquinha e tirar a minha perna de baixo da roda. Então, isso não me machuca, isso não me impediu de caminhar novamente, não me impediu de jogar bola, de cruzar a rua, de andar de automóvel, não me impediu de nada. Não me impediu de nada. Mas as pessoas, quando pensam desta forma no amor, elas ficam acuadas. Eu sei que há muitas pessoas que passam por traumas na vida que elas nunca mais querem nada a ver com aquela situação que as traumatizou. Como, por exemplo, voar de avião, um acidente de carro, elas nunca mais querem. Mas não quer dizer que precisa ser assim. Por exemplo, num coração que foi partido, como no seu caso, Priscila, a ferida que você diz está sarada, na verdade não está sarada. Por isso que você não consegue começar um novo relacionamento. Porque você pensa que você está curada, você pensa que você já passou daquilo. Mas se aquilo ainda te afeta, se você ainda sente muita dor ao lembrar do que aconteceu, se você ainda fica triste, você ainda fica deprimida por causa daquilo que aconteceu no passado, então é porque essa ferida está aberta, né? É uma ferida que não cicatrizou. Ela pensa que cicatrizou, mas não cicatrizou. E muita gente está assim, né, Renato? Muita gente está vivendo com uma ferida aberta. E elas pensam que já cicatrizaram aquilo, que não tem mais... Já estão em outro relacionamento, aquilo já passou. Mas elas não conseguem esquecer aquilo, elas ficam presas, elas estão reféns daquilo que aconteceu lá atrás. E aí elas pensam que não tem jeito. Elas pensam que não tem como começar de novo. Que mesmo tentando, e elas tentaram, elas estão em outros relacionamentos. Elas não conseguem ser feliz. Mas não é porque elas... Porque não pode ser feliz mais. Porque agora você nunca mais vai ser feliz pelo que aconteceu com você. Não. É porque você ainda não se curou do que aconteceu. Então, isso é um mito que faz muitas pessoas ficarem travadas na vida. Travadas. Você talvez nos assiste, nos ouve. Você está travado. Você está vivendo no passado. Ainda que você chame o seu ex de ex. Na verdade, ele não é um ex ainda. Ele é um atual. Sabe por que o seu ex pode ser um atual? Porque se você ainda não conseguiu superar as feridas que ele deixou em você, que a sua ex deixou em você, ela não é ex. Ela continua presente na sua vida. Através das memórias, das feridas, dos traumas que ela deixou em você. Então, você tem uma ilusão de ter um ex. Mas, e talvez o teu ex até já casou com outra, já até mudou de vida, sabe? O seu ex já prosseguiu para outra história, para outro capítulo na vida. E você está parado, parada lá no passado. Porque você está amarrada a este mito. Então, o que precisa mudar? Preste atenção. Você quer realmente mudar? A primeira coisa que você precisa fazer é largar os mitos. Largar as mentiras, as crenças falsas que travam você. Porque você só faz aquilo que você acredita. Os seus comportamentos são ditados pelas suas crenças. Então, se as suas crenças são falsas, são errôneas, seus comportamentos serão de acordo. E você vai continuar errando na vida. Então, o que você precisa é reavaliar os seus conceitos e abrir mão daquilo que não funciona. Testar, através da inteligência, os conceitos aos quais você tem se apegado. Ok? Então, não se esqueça de livrar-se desses mitos que atrapalham a sua vida. Vamos a uma pausa. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. NAMORO BLINDADO Namoro blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso. É o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento aprova de coração partido. Vamos agora responder a pergunta da Helena que nos escreveu. Ela diz, olá professores do amor. Hoje posso dizer que acredito no amor, pois o autor do amor mora em mim. Mas eu tenho uma pergunta. Podemos nos casar com alguém de até que idade? Pois eu tenho 22 anos e estou gostando de uma pessoa de 35. Eu sei, tenho consciência do sacrifício que terei de fazer e assumir este relacionamento. Mas eu gostaria da opinião dos professores. Porque ter um casamento de sucesso é tudo na minha vida. Muito bem, Helena. Você tem 22 anos e gosta de um homem de 35. Ou seja, 13 anos mais velho que você. Já que você perguntou, o que nós temos visto através da experiência nossa? Aconselhando casais e solteiros. Não existe uma regra. Não existe uma coisa que a gente possa dizer assim, olha, tantos anos vai dar certo ou tantos anos vai dar errado. Não existe regra. Porque o ser humano é muito maleável, adaptável e também ao mesmo tempo inflexível. Você pode ter uma pessoa aí, um casal de 20 anos de diferença nas idades e se dar muito bem. Se eles forem muito maleáveis. E um casal de idade muito aproximada e viverem igual cão e gato. Porque são inflexíveis, são cabeças duras. Depende muito também da personalidade da pessoa, né, Renato? Porque vamos dizer que você é uma pessoa pacata. Você tem 22 anos, você é jovem, mas você é uma pessoa pacata. Você não é aquela aventureira, você não quer conhecer o mundo, você não está querendo conquistar muita coisa. Você só quer casar, formar sua família. Você está bem com isso, né? Você não tem essas ambições grandes. Então, a diferença de idade vai ser mais a questão da maturidade. Porque ele já tem mais experiência que você. Porque ele já vê as coisas de uma maneira diferente. E você vai estar aprendendo, né? Então, algumas vezes ele vai falar com você e você vai sentir como se fosse a filha dele. Porque você não sabia que era assim que se fazia. Você não sabia como reagir naquela situação. Mas esse vai ser o problema principal, né? Que é a maturidade que você vai adquirir com o tempo. E desde que você seja humilde e ele também respeite, né? Sua imaturidade, vocês têm como dar certo. Agora, quando você, a mais jovem, é aventureira, né? Ele, com os 35 anos, ainda está querendo conhecer, querendo também ter as aventuras dele. Aí, ele chega uma idade, vamos dizer, lá para os 45, daqui a 10 anos, que ele já está querendo ficar mais calmo. Já está querendo ficar mais na dele. E você não. Porque em 10 anos, você vai estar com 32. Aí é que começa a ter alguns outros problemas, além do que eu já falei, da maturidade. Porque vocês vão ter essa dificuldade de querer fazer as coisas juntos. E aí, muitos casais começam a ter caminhos diferentes. Ele fica em casa, ela sai. Ela quer viajar, ele não quer viajar, ela vai assim mesmo. São duas gerações praticamente diferentes, não é? Quanto mais a diferença de idade, mais a diferença de tudo. Mais a diferença de gostos, mais a diferença de cultura, não é? Por exemplo, cultura, eu digo, de hábitos. Você tem uma cultura, por exemplo, de sair todo fim de semana. Passear todo fim de semana. É comum para o jovem, na fase, desde a adolescência até os 30 e poucos anos, querer sair sempre. Já a cultura de uma pessoa, isso eu falo de forma geral. É claro que há pessoas aí de 70 anos que saem todo fim de semana. Estão na balada da terceira idade todo fim de semana. Mas não é a regra. Isso não é a regra. Isso não é todo. Não é normal que uma pessoa de 70 anos esteja na balada todo fim de semana. Não é normal. É normal que um jovem de 18 esteja, que um jovem de 22 esteja. É normal. Quer dizer, há certas coisas que vão com a idade. Há certas coisas que estão associadas à idade. Então, por exemplo, você nasceu nos anos 70, como eu. Então, você tem certas lembranças e memórias da sua adolescência nos anos 80. Você chegou à idade adulta nos anos 90. Então, há certas coisas e memórias que você traz com você. Que quem nasceu nos anos 90 não sabe de nada. Então, não vai curtir aquilo que eu curti, que aprendi e vivi nos anos 80 ou nos anos 90. Porque quem nasceu nos anos 90, nos anos 90 tinha 5 anos, 7 anos. Não sabe de nada de quem tinha 20 anos nesta altura. Então, Helena, a regra, se a gente pode dizer regra, ou a direção, a diretriz geral na questão de idade, é que sempre o casal procure estar mais aproximado possível nas idades, na maturidade. E de preferência que o homem seja um pouquinho mais velho. De preferência. Pela questão natural de que a mulher tende a amadurecer mais rápido que o homem. Isso é biológico, isso é físico e mental também. Então, quando o homem é um pouquinho mais velho que a mulher, digamos aí até 5 anos, 6, 7 anos, é o ideal. Não quer dizer que um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso seja um problema. Nós costumamos ver mais problemas quando a diferença é maior que 10 anos da parte do homem. O homem é 10 anos ou mais velho do que a mulher. Ou quando a mulher é mais velha que o homem. Aí é que estão as áreas de problemas. Vocês podem nos apontar exceções, tudo bem, sabemos que elas existem, mas se você quer basear o seu casamento em uma exceção, boa sorte. Aliás, boa exceção. Mas se você quiser basear o seu casamento nas melhores chances de dar certo, então procure ficar na idade aproximada da sua. É porque a gente está falando aqui, é para simplificar, né Renato? Exato. Porque o relacionamento já vem cheio de outras adaptações que você tem que fazer. Vocês são pessoas diferentes. Vocês não precisam de mais uma área para trabalhar, para pesar. Porque já existe problema suficiente no casamento para você resolver, sem precisar de problema de idade. Ok? Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. Eu vou pedir uma orientação a vocês. Estou numa situação em que eu não sei mais o que fazer. Eu sou casada há mais ou menos 17 anos, mas meu esposo, desde o início do nosso casamento, ele sempre me traiu com outro homem. Então, todo aquele sentimento que eu sentia, o encanto, a magia, foi se perdendo. Por mais que eu tentei, por mais que eu tenha tentado, e essa história vem se repetindo. E eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que agir. Não estou aguentando mais essa situação. Ele disse que me ama, que sou a mulher da vida dele. Mas vocês acham que é possível alguém amar e trair tanto desse jeito? Me ajudem, por favor. Preciso de uma luz. De uma luz. Me ajudem. Então, aluna, ele disse que você é a mulher da vida dele, mas isso não quer dizer nada quando ele tem um homem na vida dele, né? Não adianta você ser a mulher. Talvez ele está sendo até sincero. Ó, você é a mulher da minha vida, mas eu tenho um homem na minha vida que é mais importante que você. É, depois dele vem você. É, não adianta nada. É, na verdade, amiga, você tem tolerado, né, essa situação por muito tempo. São 17 anos tolerando essa situação. Quer dizer, quando se tolera, a situação não muda, né? Enquanto você tolerar uma situação, ela não vai mudar. As pessoas têm uma coisa, não sei o que é, mas elas pensam assim, bom, eu vou tolerar e elas acham que a tolerância vai mudar aquilo, né? Não, eu vou aguentar porque eu amo, porque eu amo. O amor vai mudar, né? Ele vai ver quanto eu sou paciente, o quanto eu amo e eu vou ficar aqui esperando ele mudar. Quer dizer, são 17 anos que você tem esperado, tem tolerado. E aí você está cansada, com toda a razão. Você já deveria estar cansada há muito tempo atrás. Então, ele só faz isso porque ele pode, porque ele sabe que é só depois chegar para você e falar, você é a mulher da minha vida, eu amo você. Só que as atitudes dele mostram o contrário. Então, o que você precisa, aluna, é você fazer um plano de vida sem ele. Você precisa começar a planejar a sua vida sem ele. Porque ele já planeja a vida dele, talvez não sem você totalmente, mas onde você não figura em nenhuma categoria importante. Você talvez é a que lava que passa, você é talvez a que é a mulher útil. Você é a mulher útil na vida dele, mas você não é a esposa. Você não é a parceira de vida dele. Infelizmente, essa é a escolha que ele fez. Isso não tem necessariamente a ver com você. Você não é menos, você não é inferior por causa disso. Ele é que tem feito você se sentir inferior. Por causa das escolhas dele. E você tem deixado ele fazer isso. Esse tem sido o seu erro. Se ele não te escolhe, você tem que se escolher. Você tem que se escolher acima dele. Porque ele não colocou você no lugar que você merece, de esposa. Então, nada mais adianta tudo que ele fala. Ah, mas ele é uma pessoa muito boa, ele nunca deixa faltar nada. Diz que me ama, blá, blá, blá. Não adianta, o que adianta? Se você está satisfeita como está, como as coisas estão, então está bem. Esqueça tudo que nós falamos. Mas, se não dá para continuar, então comece a fazer um plano de vida sem ele. Um plano de vida que não inclui ele. E o quanto antes, pule fora. E procure os seus direitos para você se separar de forma que você não fique desamparada. Ok? Porque o que ele está fazendo com você é uma cachorrada. Desculpa a expressão. Mas é uma cachorrada o que ele está fazendo com você. Ok? E você não merece isso. Vamos a uma pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde. E se você tem uma pergunta e quiser enviá-la para o programa, pode fazê-lo através do site Escola do Amor Responde.com Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro. Mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa. Você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1 – Entendendo o casamento Capítulo 10 – O Sol do meu planeta Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com Casamentoblindado.com Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Ninguém está livre do erro, da decepção e frustrações, mas a atitude de recomeçar é uma habilidade. Muita gente que cometeu um deslize na vida não consegue se perdoar e seguir em frente. Já no amor, se conviver é uma arte, recomeçar é fundamental. Você se decepcionou no amor, quer recomeçar e não sabe como? Na Terapia do Amor, Recomeço no Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Nubras. Informações, acesse terapiadoamor.tv Lembrando que a entrada é gratuita. Vamos falar um pouquinho sobre esta questão do recomeçar. Porque, Cristiane, se há uma habilidade na vida que a gente precisa ter, é a habilidade de recomeçar. Porque a todo momento, talvez não a todo momento, não é um exagero, mas, muito frequentemente, nós chegamos a situações em que nós temos que parar e pensar assim, peraí, isso aqui não está dando certo. Ou então, olha, errei, dei com os burros na água, falhei, fracassei. E agora? E as opções, normalmente, são, ou eu vou me enterrar na depressão e desistir da vida, ou então eu vou respirar fundo e vou encontrar uma maneira de recomeçar melhor do que eu estava fazendo. Infelizmente, muita gente não sabe fazer isso. E elas continuam no erro ou ficam deprimidas, escolhem a primeira opção, deprimidas, olhando para o passado, chorando, lamentando e nunca mais tentando nada de novo, porque elas ficam com medo do que aconteceu no passado se repetir novamente no futuro. E quantas não ficam tentando consertar o passado? Como se o passado pudesse ser consertado, né? Elas ficam olhando para o que aconteceu lá atrás, ficam tentando falar com as pessoas envolvidas, ficam tentando provar coisas para aquelas pessoas que estavam envolvidas. Elas ficam a vida inteira, o presente, vivendo para o passado. Elas não estão vivendo para o futuro. Elas não estão indo para frente. Elas estão olhando para trás. Elas estão querendo provar uma coisa lá atrás. Sabe? É uma atitude um tanto ignorante, né? Mas muito comum. Mais comum do que nós imaginamos. As pessoas fazem isso direto. Não é prático, não é inteligente, mas é muito comum. Então, o que acontece? Você nunca anda para frente, porque você não começa de novo. Você não fala assim, tá bom, deu. Não vou mais fazer isso, não vou mais pensar nisso, não vou mais olhar para isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer daqui em diante. Olhar para frente. Uma coisa que meu pai sempre passou para mim, passa para mim, e creio que vai passar para o resto da vida. Toda vez que acontece alguma coisa, algum errinho, algum probleminha, ele fala, tá bom, bola para frente. Olha para frente. Ele sempre fala isso para mim. Ele sempre quis mostrar para mim que não adianta ficar, tá bom, isso aí já deu, já não dá mais para mexer nisso aí. Vamos olhar para frente. E é isso que me ajuda a não ficar presa às coisas que aconteceram lá atrás. Porque eu aprendi a começar. Eu aprendi a importância de começar de novo. Muitas pessoas não sabem fazer isso. Por exemplo, quando você precisa recomeçar. Em um relacionamento, há tantas vezes que você precisa recomeçar. Por exemplo, quando houve traição, você precisa aprender a recomeçar. Seja com aquela mesma pessoa, perdoar a traição, reconstruir a confiança, ou com outra. Você precisa aprender a recomeçar. Às vezes, no meio de uma briga, você fala uma palavra, você fala algo que você depois se arrepende, que feriu, machucou a outra pessoa, e você precisa agora recomeçar a comunicação, a conversa. O outro está ferido, está lá no canto, amuado, não quer falar com você porque está guardando a mágoa pelo que você falou. E agora, como você vai retomar essa comunicação? É preciso saber recomeçar depois que você termina um relacionamento, e aquilo foi traumático, foi ruim, e deixou marcas em você. E você fica até com preguiça, se sentindo sem energia, para recomeçar um outro relacionamento. Quantas pessoas nos ouvem agora, que estão vivendo exatamente assim? Elas estão dedicando-se ao trabalho, à carreira, e quando o assunto é relacionamento, elas não querem nem pensar no assunto. Por quê? Elas pensam, eu tenho preguiça de começar de novo. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho energia emocional para investir novamente em um novo relacionamento. Na verdade, o que elas estão dizendo é que elas não sabem recomeçar. Não é que elas não querem um novo relacionamento. Elas não querem, é a decepção do anterior. E quantos, Renato, ficam também num relacionamento ruim, ali um namoro ruim, faz mal para elas, mas elas não querem sair daquele relacionamento, porque elas não querem começar de novo. Então elas ficam tolerando aquela pessoa que não é para ela, já está claro, vive traindo, vive fazendo as coisas erradas, não se compromete com ela, mas ela não quer começar de novo. Ela se acha, ela tem medo de começar de novo. Ela tem medo de deixar aquela coisa que está ruim para lá e começar de novo a vida, começar a se reparar, a olhar para os lados e ver que há outras pessoas melhores para ela. Então, você quer saber como recomeçar? Você quer desenvolver essa habilidade que eu chamo de uma habilidade para a vida? É muito mais do que uma habilidade de relacionamentos, é uma habilidade para a vida, porque isso você precisa saber não só no amor, mas também nas finanças, na saúde, na vida espiritual, na sua fé. É, você precisa aprender a recomeçar, porque várias vezes na vida você vai precisar saber fazer isso. Você quer saber como? Então, nesta quinta-feira, você vai aprender na palestra da terapia do amor. Como começar de novo? Casais e solteiros irão aprender dicas preciosas. Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos e respostas para eles. Existem dez principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição, não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum destes problemas? É possível vencê-los? Participe da terapia do amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às oito horas da noite, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Uns sete anos atrás, eu sofri uma rejeição, que foi muito forte para mim. Eu tive uma sensação muito difícil para conseguir superar sozinha, não consegui. Então, eu fiquei durante uns cinco anos, mais ou menos, não sofrendo, mas eu nunca mais tinha sido inteira. Eu sempre estava me sentindo inferiorizada em relação às outras pessoas, às outras mulheres, principalmente em relação a outros casais. Eu achava que, para mim, aquilo nunca ia dar certo, aquilo não ia funcionar para mim. Então, eu nunca mais tinha conseguido me relacionar com ninguém. E o meu relacionamento comigo mesmo era péssimo. Durante o relacionamento, já existia uma, da parte dele, um pouco de, é como se ele estivesse destruindo aos pouquinhos a minha autoestima, e eu fui deixando, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, eu fui deixando, e depois que eu estava bem debilitada, ele terminou. Eu digo que a rejeição é uma das maiores dores que uma mulher pode sentir. É como se alguém tivesse tirado um pedaço da gente. Aquilo dói tanto, dói tanto, que se recuperar e sair daquela situação, eu achava que era impossível. Eu falei, não, o tempo vai me ajudar. O tempo vai me ajudar. Aí passou um ano, dois, eu fui melhorando, melhorando gradativamente, mas eu não fui mais a mesma pessoa. E eu achava que a outra pessoa fosse curar aquilo. Alguém que fosse me salvar daquela dor que eu tive. E não, e era pior, porque eu escondia, falava, não, essa pessoa não pode ver a minha fraqueza. Então, eu me escondia, eu estava fechada, então eu só procurava pessoas para me relacionar com quem eu não, eu sabia que não ia ter futuro. Porque a pessoa não podia me enxergar do jeito que eu era. Porque eu achava que eu era, não que eu fosse má, mas eu achava que eu era uma pessoa fraca. Me indicaram para vir aqui, através da TV também, eu conheci o trabalho de vocês. Mas eu achei que fosse ser uma coisa bem simples, uma, você vai chegar lá, você vai conhecer alguém que é bom para você. Eu pensava que era isso. Arrumar namorado. Arrumar namorado. Quando eu cheguei, eu vi pessoas em situações muito piores que a minha, do que a que eu tinha passado, e essas pessoas superaram. E muita gente sofrendo também. Então, eu não me senti mais sozinha. Primeiro, eu tive uma afinidade com o trabalho e gradativamente eu fui dando crédito ao trabalho da terapia do amor. Mas foi aos pouquinhos, porque eu comecei a entender que o trabalho era primeiro uma cura interior que eu precisava muito. Eu não sabia o quanto que eu estava doente. Eu não precisei de uma outra pessoa para me preencher. E a melhor coisa, eu amo a minha companhia, a minha própria companhia. Eu lido bem em ficar sozinha, em ir a lugares sozinhas, em estar perto de casais, em me alegrar com o casamento dos outros. Isso eu não conseguia fazer. Eu estou feliz. Eu cheguei na terapia destruída, recém-viúva, de um relacionamento terrível. Traições da parte dele. Eu fui a terceira companheira dele. Um relacionamento conturbado. Ele tinha já três filhos maduros, já grandes, não aceitava o relacionamento. Eu vivi um verdadeiro inferno. Até que ele infartou e veio a falecer. E aí eu cheguei. Fui me cuidando, fui me tratando. E aí eu conheci esse moço que está aqui do meu lado. E hoje estou bem, graças a Deus. A terapia me ajudou e muito. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta, problemática, perturbada. Eu fuçava até a roupa dele, do falecido companheiro. Eu era completamente perturbada. Uma pessoa, eu não tinha como eu ter um relacionamento, porque eu era problemática demais. hoje eu sou uma mulher transformada, graças a terapia, tudo que é passado, ensinado, colocar em prática. Eles se conheceram aqui na terapia? Foi aqui. Eu cheguei num casamento, né, divorciado de 14 anos. Eu era extremamente ignorante. Eu li o livro, o casamento blindado. Não sabia conversar, eu não sabia tratar a minha ex-esposa, e que culminou no divórcio, e ela arrumou outra pessoa, conseguiu outra pessoa. E eu cheguei na terapia, quando eu saí, eu fui convidado a me retirar da minha casa, tinha o meu filho de 3 anos, eu saí com um colchão e uma sacola de roupa. Fui dormir de favor durante 7 meses num lugar aí. E durante um mês, tudo que o senhor imaginar de ruim aconteceu comigo. Em 30 dias, eu bati no meu carro, bateram no meu carro, eu bati no carro do serviço, eu fiquei internado 5 dias no hospital com leptospirose e dengue, e foi o inferno. E vim na terapia, não vim para arrumar ninguém, vim para me curar, para ser uma pessoa agradável, né? Quando eu a vi pela primeira vez, ela estava dando o testemunho no altar dizendo que ela não tinha ninguém, ela não namorava ninguém, era uma viúva, mas que ela estava bem. Aí eu falei assim, pô, eu quero estar bem também, eu quero isso para mim. E fiquei olhando ela durante uns 10 meses até ter a coragem de chegar e pedir namoro. E hoje, estamos aí. Nós recebemos aqui um e-mail muito curioso e até engraçado. Eu vou ler para você, aluno, compartilhar este e-mail que, na verdade, é um agradecimento. Ele vem lá do Acre e ele começa assim. Gente do céu, sou casada e me chamo Marcele Viana, moro no Acre. Um belo dia, liguei a TV e estava ali passando umas dicas da Cristiane de como ser uma esposa virtuosa. Eu sempre tive traços e hábitos masculinos e eu achei tão humilhante ter que obedecer, permitir que o homem seja o cabeça que dê a última palavra. Para mim, então, seria o fim, já que na minha casa quem mandava era eu e confesso que já até bati no meu esposo. Sentei e assisti e ela disse uma passagem da Bíblia e eu fiquei prestando atenção. Depois que acabou, fiquei com aquilo na cabeça. Pensei, vou tentar, vou ver se dá certo, mas estava crente que não daria. Eu sempre achei meu esposo um banana. Agora me diga, como admirar uma pessoa que você acha um banana? Então, eu tentei uma semana e tudo continuou igual. Continuou igual. Na semana seguinte, depois que eu fiz um elogio, ele me surpreendeu com um presente. Gente, o que eu tenho para contar, na verdade, é para agradecer que vocês, com a ajuda de Deus, transformaram meu casamento. Assim, do nada, as coisas começaram a dar certo financeiramente, espiritualmente. Eu agradeço tanto a Deus pela vida de vocês dois. Meu ídolo era Mick Jagger. Agora são vocês dois. Isso aí não é legal, porque você não pode fazer de nós dois seus ídolos. Tá bom, Marcela? Meu sonho hoje é dar um abraço em vocês dois, os anjos que mudaram o rumo da minha vida. Amo tanto vocês. se por acaso, entre trilhões de e-mails que vocês recebem, vocês lerem o meu, me respondam, por favor, nem que seja para eu ter um mini-infarto. Engraçada ela é. Que legal, né? Você vê, o que ela aprendeu foi uma coisa tão simples, né? Mas muitas pessoas, elas vivem baseando suas vidas em mitos. E os mitos não deixam elas serem felizes. Ela aprendeu a ser agradável ao marido. Eu não falei para ela obedecer o marido dela, para ela ser capacho dele. Como as pessoas pensam que se você agradar seu marido, você está sendo capacho. Não é isso. você respeitar o seu marido, você deixá-lo, às vezes, né? Tomar iniciativas por ele mesmo, ou deixá-lo ter a última palavra, não vai, o mundo não vai acabar, vocês não vão se afogar, sabe? Ele não vai pisar em você, você não vai virar um tapete de entrada da porta, não. O que vai acontecer é que ele vai se sentir tão feliz pelo respeito, tão lisonjeado pelo respeito que ele vai querer fazer alguma coisa por ela, ele vai querer agradá-la também. E nisso vai começar uma competição. Quem agrada quem mais? Esse é o segredo da mulher virtuosa, mulher que sabe o seu lugar no casamento. Não é difícil entender que quando você faz uma pessoa feliz, a atitude natural dela, a reação natural dela é querer devolver isso pra você. Isso é do ser humano. Então, o errado é você achar que você vai se fechar dentro de você e ser uma pessoa áspera, uma pessoa agressiva com quem está ao seu lado e receber amor de volta. Isso é loucura. Então, Marcela do Acre, muito engraçado o seu e-mail e muito feliz, nos deixou rir e ficar muito felizes também pelo que aconteceu com você. Agora, imagine se você for participar de uma palestra, que inclusive nós temos aí no Acre também a palestra da terapia do amor. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o que tem acontecido nestas palestras. Na correria do dia a dia as pessoas estão sempre ocupadas, ora com a vida profissional, pessoal, financeira, mas a vida amorosa que deveria ser uma prioridade é sempre deixada de lado. Me preocupo mesmo com a financeira, porque eu acho que a família é a base de tudo ainda, apesar de tudo que acontece no mundo, se a gente não tiver família, não tiver alguém do nosso lado, a gente não se sustenta. Profissional. Por quê? Porque nós sempre temos que pensar em evoluir, sempre temos que pensar em adquirir novos conhecimentos. Então, Matheus, quando que você tira tempo para cuidar da sua vida amorosa, hein? Vixe, boa pergunta. às vezes. E não é só o Matheus que pensa assim. A falta de preocupação com essa área é o que tem acarretado as decepções em tantos relacionamentos. Por isso, a cada quinta-feira, Renato e Cristiane Cardoso têm mudado essa realidade na vida de muitas pessoas. É de extrema importância para a nossa vida amorosa, porque a gente aprende como realmente nós temos que agir, não cometendo erros que às vezes a gente acha que está certo, usando o sentimento, a emoção. Então, com as palestras a gente consegue saber realmente o que a gente tem que fazer na maneira certa, no momento certo. Eu era muito insegura, tinha complexo de inferioridade, eu achava que ninguém ia gostar de mim, que eu não teria capacidade de encontrar uma pessoa que realmente gostasse de mim do jeito que eu era. E eu encontrei. O mundo ensina como uma mulher ser desejada, mas aqui na palestra a gente aprende como uma mulher ser amada. A gente não pode facilitar, a gente, claro, tem que, não pode também dificultar o ponto de, assim, não dá para ele nem ter um relacionamento com você, não dá para ele conversar com você, não é isso, mas deixar ele trabalhar um pouquinho, deixar ele se esforçar um pouquinho. Você gostaria de falar com ele agora? Não liga. amanhã não liga, ele vai ligar para você, você vai ver. O que mudou em mim? Primeiro foi o meu interior. Me arrependi de tudo o que tinha acontecido, de tudo o que se passou na minha vida e me tornei uma nova pessoa, um novo caráter, uma nova disciplina, seguindo os ensinamentos e fazendo aquilo que é certo. Mas antes desta mudança acontecer, Anderson não acreditava nos resultados que as palestras podiam trazer e era extremamente preconceituoso. Eu tinha vários, eu achava ridículo, eu achava péssimo, eu todo cheio de mim, querendo ser o dono da razão e achar que o que eu fazia era o que era certo, o que eu fazia era o que realmente era o certo e eu estava coberto de razão e só quebrando a cara, só quebrando a cara. E eu vi que realmente aqui tem verdade. E eu tinha muito preconceito, sim, mas demais. A minha atitude é o meu posicionamento, é valorização, é se entender como ser também do relacionamento, porque às vezes a gente fica naquela dependência do outro e eu vou me anulando, eu vou deixando de existir por acreditar que assim vai dar certo, assim não vai dar certo. E eu preciso existir, eu sou um ser, eu estou ali, eu preciso me posicionar para que aquele relacionamento dê certo. eu não conseguia transmitir claramente o amor que eu tenho pela minha família. Mudei muito durante esses últimos 3, 4 meses para melhor, estou lendo o livro Casamento Blindado que eu não esperava que eu fosse ler o livro e tem me trago conhecimento e isso é bom, porque é um conhecimento bom, é um conhecimento que está trazendo alegria, amor e paz para dentro da minha casa. Você homem, apoia a sua mulher, ajude a sua mulher a chegar a esse equilíbrio, se a sua mulher está naqueles momentos, aquelas crises emotivas, o que você pode fazer? Você tem que entendê-la, entenda, não diminuí-la, mas fortalecê-la, dizer, tem alguém aqui, nós estamos juntos nessa, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso. O que fica nítido nessas histórias é que essas pessoas a cada quinta-feira resolveram assumir um compromisso com o que realmente importa, o amor. É uma área que, na verdade, eu nunca dei importância, eu nunca dei importância, esse acho que foi o meu grande mal, mas eu nunca dei importância por ver os resultados aí fora, então na verdade a gente fica, será que é isso mesmo? Será que um dia isso realmente acontece? Será que esse amor realmente aparece na vida dos casais? Porque até então a gente é descrente de tudo, a gente vive fazendo as coisas que acha que é certo e na verdade o amor existe, existe sim, ele realmente ele está aqui sim, basta você seguir o que é certo e tudo vai acontecer com certeza. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado, nesta quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Olá, meu nome é Lucinéia, tive dois relacionamentos, pois nenhum deles deram certo, pois o último terminou há dois meses e ainda o amo muito. Queria esquecer ele, mas não consigo, pois a enteada ficou grávida e ele não aceitou que é a minha filha. O que eu devo fazer? Então, Lucinéia, a primeira coisa que você precisa entender é que dois meses é pouco tempo, você obviamente está ainda bem recente saindo desse relacionamento. É natural você ter certos sentimentos, ainda ter dificuldade de aceitar que isso tudo acabou, isso é natural. Então, você... E é bom, Renato, até ela saber que se ele não aceitou a filha dela, ele não era para ela, porque ela vai vir com a filha, é o pacote. Exato, então, agora você tem que olhar para outro lugar e para outras pessoas que não sejam ele. Sentimentos, eles morrem por desnutrição, eles prosperam por nutrição e morrem por desnutrição. Então, se você continua alimentando seus sentimentos por ele, esses sentimentos não vão morrer. Alimentando como? Fotografia, memória, procurando saber da vida dele nas redes sociais, perguntando para as pessoas, e aí, você viu o meu ex? Ele está feliz? Ele já está com outra? E tal? Tudo que você faz para tentar alimentar este sentimento é como se você estivesse bebendo veneno. Então, você tem que fazer o contrário, desnutrir esse sentimento. tira ele das redes sociais, do seu celular, fotografias que vocês tiraram juntos, quando você se pegar pensando nele e tal, tudo isso você tem que começar apagando. Deleta, 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 apaga, apaga, não, não quero pensar, não, não quero saber, não, por favor, não me fala, não estou interessada. Tudo isso você tem que descartar, jogar fora e dado o tempo e a consistência dessa sua atitude, esse sentimento vai morrer. E ele vai ficar, esquecer dele você não vai, no sentido, está na memória, ele passou pela sua vida, mas não vai doer, você não vai lembrar dele e ficar em depressão ou ficar caindo de amores por ele, não, você vai lembrar como uma pessoa que passou na sua vida, mas primeiro você tem que desnutrir esse sentimento. E ela tem que querer, porque ela, ela às vezes, na verdade, nem quer, porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto esquecer isso que aconteceu, mas a pessoa não quer esquecer, porque ela fica sempre lembrando, não porque a imagem daquilo que aconteceu vem, mas porque ela vai lá pensar, ela para e pensa, ela vai naquele lugar, ela ouve aquela música, ela fala com aquela pessoa, ela vai lá no Instagram dele, às vezes faz um perfil, falso, para seguir ele. Essa é boa. Sabe? Então, você não quer esquecer, então, se você não quer esquecer, você não vai esquecer, tá? Mas se você realmente quer, então, você tem que eliminar tudo que alimenta os seus sentimentos, as suas lembranças dele. Ao invés de fazer, ficar lembrando, nutrindo os sentimentos, leia o livro Namoro Blindado. Você já veio de dois relacionamentos fracassados, é normal você ficar, aí agora, ressabiada, traumatizada, então, leia o livro Namoro Blindado, o seu relacionamento, a prova de coração partido, para você não mais ter o seu coração partido, para você se preparar antes de um novo relacionamento, não entre em um novo relacionamento antes de ler este livro e você estará curada e preparada para escolher bem, tá bom? Namoro Blindado, o seu relacionamento, a prova de coração partido, já nas livrarias. O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor? O primeiro contato? Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento, a prova de coração partido. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia? E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos? Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas, constantemente, a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, está transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai, harmonia no nosso lar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com entrada gratuita. Gostaríamos de lembrar aos pais e filhos que aos domingos, Cristiane e eu, temos feito a palestra da transformação total de pais e filhos. Se você quer aprender como ser um pai, uma mãe melhor, você tem um filho que o relacionamento com ele e com ela está muito difícil, cada vez mais difícil, vocês estão perdendo o controle da situação, você muitas vezes fala com o seu filho, briga com o seu filho de forma que você se arrepende depois do que você falou, como você agiu. Então, venha aprender maneiras melhores de lidar com o seu filho. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. A transformação total de pais e filhos. Para mais detalhes, acesse o site escoladoamorresponde.com. É tudo por hoje, obrigado alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto